Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Então gente, no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo a série, né, dos nossos momentos como a gente tinha falado um pouco atrás Nas lives, pra quem viu aí, né? E essa série vai ser tipo uns momentos nossos, né, amor? Momentos que a gente tem filmado no celular, momentos que a gente gravou junto, né? Momentos fofinhos, né, amor? E também de algumas zoelhas Zoelhinhas também Vai ser uma pequena série de momentos nossos, e a gente vai tentar postar aí cada dia uma a nossa, né? E como que vai ser a de hoje? Hoje vai ser o vídeo A de hoje, que a gente separou vai ser nosso primeiro dia dos namorados juntos, né? Que eu fiz uma surpresinha pra ele ele tava no serviço dele aí eu fiz uma surpresa aqui em casa super simples mesmo só pra não deixar passar tão branco, né? Eu fiquei bem surpresa porque quando eu cheguei ela foi e colocou uns papelzinhos na parede, balãozinho vermelho ficou bem bonito, foi bem simples Mas não vamos dar spoiler Spoiler, né? A gente vai soltar o vídeo aí de como eu me emocionei Eu não chorei, tá, pessoal? Mas foi bem legal Fiquei bem emocionada Gostei bastante do que ela fez E acompanha aí o vídeo aí pra vocês verem como ficou e como foi essa surpresinha que o Mozão fez, né? No ano passado aí do nosso primeiro dia dos namorados juntos, né amor? É ele E é isso aí E antes de mais nada já vai deixando o seu like pra gente saber que vocês estão gostando e a gente tá liberando mais E é isso aí Então agora vocês ficam com o videozinho aí do nosso momento juntos Sim Né amor I won't just survive Oh, you will see me thrive Can't write my story I'm beyond the archetype I won't just conform No matter how you shake my core Cause my roots, they run deep Oh, we have so little faith Don't doubt it, don't doubt it Victory is in my veins I know it, I know it And I will not negotiate I'll fight it, I'll fight it I will transform When, when the fire's at my feet again And the vultures all start circling Then whisper it You're out of time But still I rise This is no mistake, no accident When you think the final nail is in Think again Don't be surprised, I will still rise I must stay conscious Through the madness and chaos So I call on my angels They say Oh, we have so little faith Don't doubt it, don't doubt it Victory is in your veins You know it, you know it And you will not negotiate Just fight it, just fight it And be transformed And be transformed Cause when When the fire's at my feet again And the vultures all start circling Then whisper it You're out of time But still I rise This is no mistake, no accident When you think the final nail is in Think again Don't be surprised, I will So guys, what did you think of the video? Was it cool? Was it cool? I really liked it when it was done It was a surprise It was super simple Of many people Very simple In the paper It was written Some phrases Very beautiful And there was a billet Embaixo da cama Well, you saw everything You saw it No video It didn't get to see Very well The quality of the video It was a little It was a night A night We didn't even expect To do this Now I'm showing it But for those who liked To join us Here The guys Is there For you There will be more If you want more Comment on the video Hashtag Quero mais Series And don't forget To leave your like To know That you are Gostando Of this New series Exactly And this was the video No moza Moza Do you have a recadinha Moza To pass And I have a recadinha Gente Para vocês Para vocês Irem To the channel Of our parceria Que está Aqui embaixo Na descrição Do video Tá bom Os dois canais São internacionais Que é o Da Ana No Japão E da Luara Nos Estados Unidos Elas falam Sobre os países Onde que elas estão Os lugares Onde elas estão E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito Para quem gosta De ver coisas De longe Esses dois São um canal Muito recomendado Para vocês Não se esqueça De deixar Hashtag Pelo canal Da gente Que isso vai Estar ajudando Bastante Então Um beijo E até o próximo Vídeo Um, dois, três E já Olá pessoal Nossa Olá pessoal Um, dois, três E já Vai Não vai Não entendi Mas é Para vocês Comenta na série Não, depois a gente fala Depois a gente fala Isso Depois a gente fala E corta Corta ali E corta ali